Olá, conforme nós tínhamos combinado, nós preparamos essa demonstração do Minitab para vocês poderem realizar os exercícios com mais facilidade a partir de agora. Então, eu vou pegar o exemplo da miastenia e vou desenvolver no Minitab junto com vocês. A partir do site do CISLAW, vocês entram em aulas práticas e lá vão encontrar as diferentes aulas já vistas até o momento. Eu vou pegar a última aula, que foi sobre testes não paramétricos, e desenvolver com vocês a solução solicitada. A primeira coisa a fazer é carregar o Minitab, que já está aqui agora, e vamos ver o que é perguntado. A primeira pergunta a respeito desta planilha de dados sobre o ambulatório de miastenia é verificar se mulheres e homens têm diferença quanto a gravidade da miastenia no início da doença, a partir da escala de Osserman. E aí é pedido que vocês tirem uma conclusão desta comparação com o nível de significância de 5%, ou seja, um alfa de 0,05. No Minitab, portanto, nós temos que carregar a planilha. Então, entramos em File, Open Worksheet, e lá na área de trabalho eu tinha deixado, temos que aqui selecionar para Excel, a planilha relativa a este banco de dados. Pronto. Como nós vamos trabalhar com Osserman? Osserman é uma escala de diagnóstico de gravidade da miastenia, onde aparecem letras romanas. Então, a escala de Osserman varia de A, que é a ausência de sintomas, até o nível 4 de gravidade, onde o paciente tem que ser entubado e está com uma séria restrição motora, inclusive dos músculos respiratórios. Então, por ser uma escala, descrita por sintomas e graus de gravidade clínica, não dá para usar um teste como, por exemplo, o teste T, um teste onde eu possa calcular média, desvio padrão e fazer comparações entre médias. Nós vamos ter que lançar a mão de um teste não paramétrico. Para operar a solução do Minitab, vocês precisam primeiro transformar a escala de Osserman numa escala numérica ordenável. Osserman, portanto, é uma escala qualitativa ordinal. Para criar uma modificação desse código de letras para números, vocês devem abrir aqui ao lado da escala de Osserman, uma coluna em branco. Bastando para isso, clicar, então, na coluna ao lado, marcando a coluna ao lado, e inserindo a partir deste ícone aqui, Insert Column, uma coluna em branco. Muito bem. Podemos batizar esta coluna, por exemplo, de Oss, In, que é inicial, numérica. para que possamos, então, operar a solução por um teste não paramétrico, que vai ser o teste de Mann-Whitney. Para codificar de letras, de carácter para número, vocês entram em Data, Code, Text to Numeric. Então, nós vamos codificar de texto para número. O que nos interessa é pegar, então, a escala de Osserman inicial e codificar na nova coluna Osserman inicial numérico. Agora, para fazer esta modificação, eu preciso registrar cada código que está escrito com letras para um código novo numérico. Então, vamos começar pela letra A, que é a ausência de sintomas, que vai receber o código 0. O código 1 romano vai receber o número arábico 1. O 2A vai receber o valor 2. O 2B vai receber o valor, por exemplo, 2,5. Uma pergunta frequente é Opa, não sei o que aqui, estamos com vírgula. É preciso sempre lembrar qual é a configuração do computador. Nesse caso aqui, o separador decimal neste computador está sendo vírgula. Portanto, tem que ser 2,5, 2,5. Uma pergunta frequente é que se poderia colocar o número 3 aqui, por exemplo. Para o teste não paramétrico, não tem importância se fosse o número 3. Ou se aqui fosse o número 100, 200, 300. porque ele vai ordenar de acordo com este valor. O importante é manter uma certa conexão com a escala original para que você se lembre com facilidade quando ler este código numérico ao que ele corresponde na escala que você estava usando. Então, como 2A e 2B têm o mesmo valor 2 em termos de estágio, apenas são qualificados no intermediário para B, eu optei pelo 2,5 porque na escala de óssema existe o valor 3. Nós não temos 3 nesta planilha, porque não apareceu um caso para ser colocado aqui. temos o 4, então, como também representar pelo número arábico 4. A hora que vocês pressionarem a tecla OK, automaticamente é preenchido a recodificação para esta nova coluna que foi criada. Uma vez tendo criado esta nova codificação, você agora terá que usar o teste estatístico correspondente à comparação de dois grupos independentes. o teste não paramétrico, então, entrando em stat, não paramétrics, correspondente a esse é o Man-Whitney. Reparem que quando você aciona o teste de Man-Whitney, você tem que as amostras têm que ser colocadas em duas colunas diferentes. Isso faz com que nós tenhamos que separar esta única coluna aqui criada em duas colunas separadas em paralelo. Então, vamos voltar aqui, vamos cancelar. E como é que eu faço esta modificação? Como eu estou querendo trabalhar a comparação entre homens e mulheres, nós temos que fazer uma separação por sexo, aqui tem a variável sexo para cá, separar isso em duas planilhas diferentes. Então, como é que a gente faz isso? entramos novamente em data, split, worksheet, split é separar, nós vamos separar, então, a planilha mãe, a planilha principal, pela variável sexo. Quando nós pressionamos ok, aparecerão duas novas planilhas aqui. Agora, o que nós temos que fazer? Transportar, é um pouco mais trabalhosa essa função, Man-Whitney, infelizmente, no Minitab não tem uma solução direta como os outros testes, teste T, ou teste mesmo de Hugo Coxon, no Minitab e saem numa coluna só. Outros programas fazem isso de maneira mais ágil, mas, de qualquer forma, aprendendo o caminho, vocês terão facilidade. Como temos duas planilhas separadas, eu preciso reunir a variável de interesse numa planilha única para poder analisar uma Whitney. O que nós fazemos, então? Vamos abrir uma nova planilha em branco, a New Worksheet, e nesta planilha nós vamos transportar o Wasserman inicial numérico, faz certo, transportar este Wasserman inicial numérico com, copiando, para a minha planilha em branco, que é esta planilha número 4 aqui. Esta que nós copiamos é a das mulheres, portanto, é bom colocar aqui Wasserman inicial numérico feminino. A mesma coisa faremos para os homens agora. Vamos lá buscar para o grupo masculino o valor de Wasserman inicial e colocar na planilha que nós criamos especialmente para a análise do Mann-Whitney. Da mesma forma, identificar com o valor M aqui, para se dizer que é a coluna relativa aos homens. Pronto. Temos os dois conjuntos de dados agora separados em duas colunas e, portanto, podemos operar o teste de Mann-Whitney. Start non-paramétric, que é um teste não-paramétrico de Mann-Whitney. Agora sim, compararemos mulheres contra homens. Reparem que, por coincidência, está na ordem alfabética aqui. Mas mesmo que eu tivesse colocado homens primeiro e mulheres depois, o Minitab opera, faz a operação de comparação na ordem alfabética. Ele pegaria mulheres menos homens para fazer o cálculo. Nós vamos começar a solução desse teste considerando a hipótese nula de igualdade versus a hipótese alternativa da diferença. Dando um ok, nós vamos gerar aqui o relatório de Mann-Whitney, ou seja, do teste de Mann-Whitney. Reparem que no relatório de Mann-Whitney aparece aqui as duas medianas calculadas, as mulheres são 171 mulheres no grupo e 57 homens no outro grupo. A mediana é igual e o teste revela que o nível de significância, isso aqui equivale a P, é igual a 0,0879, ou seja, P igual a 8,7, 8,8 praticamente. Como o nosso nível de significância alfa era de 5%, nós aceitamos a igualdade, portanto, não há diferença entre homens e mulheres quanto a gravidade da escala de Ósserman no início do diagnóstico de miastenia. Então, lembrar que este teste aqui, o valor aqui que está aparecendo é o de P. E vocês podem, portanto, para simplificar, por exemplo, o entendimento, colocar P igual a 0,08. É muito comum numa escala como a de Ósserman que eu tenho poucos itens, pouca variação, nós temos A, 1, 2A, 2B, 4. Portanto, a gente tem apenas um conjunto muito pequeno, haverá muitos empates de posições. As posições, num grupo grande como esse, de 128 indivíduos, haverá muitos empates de posição. existe uma correção no teste de mão Whitney para esses empates. Empates em inglês dizemos ties. Tie é nó também e no tênis, por exemplo, tem o tie break no vôlei, que é para desempatar, é para quebrar o empate. Então, no caso do empate de posições no mão Whitney, há essa correção, esse ajuste que aprimora um pouco o valor de P. Dá um P mais próximo da realidade, descontando o conjunto de empates que é muito frequente. Eu prefiro muitas vezes, acho que é interessante vocês também adotarem essa postura, de fazer o ajuste dos empates, para os empates. Então, o nosso P ficou de 0,0689. Isso não mudou a nossa conclusão. Continuamos aceitando a igualdade e não há diferença, portanto, entre homens e mulheres quanto a gravidade da medida pela escala de ósseo, mas no início da doença da miastenia. Ok? Então, é interessante que vocês concluam, sempre conclusão, escrevam uma conclusão a partir do relatório feito no MITAB para demonstrar que vocês estão entendendo de fato e também para lembrar qual foi a conclusão tirada. Então, aqui nós podemos concluir que não há diferença de gravidade entre homens e mulheres medida pela escala de osserman no início do quadro de miastenia. do quadro de miastenia. E para ficar bem característico, vocês colocam assim, P igual, vou usar o P corrigido para, ajustado para os empates, 0689. Pronto. Esta é uma resposta correta, completa, simples, e que demonstra que foi feito todo esse procedimento. Então, espero que tenha sido útil para vocês recordarem o operacional do MITAB para o teste não paramétrico de uma item, que é o mais complexo de ser operado até o momento, que exige todas estas manobras de criação de uma planilha para transpor os dados em colunas separadas de cada grupo de interesses. Qualquer dúvida, vocês comentam com a gente em aula ou pelo próprio CISLAW quando for o caso. Obrigado e até uma próxima vez.